transformar um PDF num personagens do chat de GPT para podermos interagir. Então imaginem que têm um PDF longo, pode ser uma tese de mestrado, pode ser um e-book, um capítulo de um e-book, um artigo que retiraram, que viram num site e convertem num PDF, enfim, um relatório, um relatório que receberam de análise de alguma coisa, um contrato com muitas letras pequeninas, portanto, há muitas ideias. Carregam aqui o PDF e depois ele vai já surgir perguntas que podem fazer, mas depois vocês perguntam o que quiserem como se fosse o chat de GPT, sendo que a inteligência dele vai ser aquele documento que vocês deram. Então vamos aqui experimentar. Eu vou colocar aqui um PDF do capítulo de estratégia de marketing digital do livro marketing digital de AZ. Ele está a analisar e bem, então agora lhe vou perguntar, este é o capítulo de estratégia de marketing digital, vou perguntar quais as boas práticas para uma boa estratégia de marketing digital. Portanto, em vez de ser, neste caso, a fonte ser o chat de GPT, é o próprio, é o livro a que é a fonte. E agora ele diz, de acordo com a página 41, não há fórmulas mágicas, eu digo mesmo isso no livro, não há fórmulas mágicas, marketing digital, mas existem fundamentos de base, metodologias. Não, não há fórmulas mágicas. Obrigado.